Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Baroni. Olha só, nós recebemos aqui algumas dúvidas de iniciantes e nós pensamos aqui em fazer 10 respostas aqui, apontar 10 temas aqui que normalmente tem sido muito recorrente. É um vídeo muito legal, muito bacana, que a gente preparou aqui para vocês. Lembrando, antes de começar, curta, compartilhe com os amigos, assina o canal e acesse o material e o conteúdo disponível que a Suno preparou aqui para vocês. Olha só, é melhor dar preferência para a FIS com menor vacância, é uma pergunta natural de um iniciante. Nós temos que pensar sempre que quando você tem pouca vacância, você já está possivelmente com o limite máximo da distribuição. Então, por hipótese, se eu tenho zero vacância, é excelente. O histórico do fundo ali mostra que, poxa, que bacana. Só que eu não tenho muito potencial de crescimento de renda e pouco potencial também de uma eventual valorização da cota. Então, para o iniciante, eu acho que, de fato, ele deve estar muito mais próximo daqueles fundos que têm menos vacância e, mais ainda, que têm o menor histórico de vacância possível. Até porque o investidor iniciante tem que, de fato, se aproximar de quem já conseguiu se provar no mercado. Agora, se você fosse um investidor mais sofisticado e que tivesse um portfólio muito maior, às vezes, alguns desses investidores, eles compram fundos que estão com vacância de 20%, 30%, 40% na expectativa que isso vai se resolver e, consequentemente, potencializar o rendimento dele e também a valorização da cota. Mas o investidor iniciante, eu acho que ele deve estar mais próximo daquilo que está dentro da normalidade. Fazer mais um arrozinho com feijão bem feito é melhor. E eu vou dizer mais, não só por iniciante. Eu acho que, para quem quer uma carteira mais tranquila, mais conservadora, é melhor ir por esse caminho. Mas a gente respeita. Há estratégias e subestratégias no mercado de fundos imobiliários. Uma outra questão aqui que chega muito. Quais setores devo olhar para iniciar uma carteira? Olha, sendo muito franco com você, há cinco setores que se destacam na indústria de fundos imobiliários. Shoppings, logística, lajes corporativas, renda urbana e CRIs, fundos de CRIs. Então, eu acho que se você olhar e escolher pelo menos um ou dois desses maiores e desses melhores fundos dentro desses setores, eu acho que é um bom pontapé inicial. Mas, Barulho, eu quero escolher só um. Por algum motivo, eu coloquei na cabeça que eu quero só um. Eu acho que o shopping é o mais fácil de você observar. Até porque é um ativo aberto, popular, que muitas das vezes você já foi, já visitou, conhece pessoas. Eu achei que os shoppings assustaram muitos investidores por causa da pandemia. E, realmente, você fechar todos os shoppings de uma vez só foi realmente assustador. Mas, hoje, fica evidente que o brasileiro gosta do shopping, sempre foi um ativo defensivo. Até antes da pandemia, os yields eram os menores, justamente porque as cotas eram muito valorizadas. Então, o yield menor porque a cota valoriza muito. Então, sempre foram muitos defensivos. Eu acho que isso até vai voltar. É porque a gente ainda tem esse sentimento de que pode ter uma nova onda de pandemia, ainda pode ter, talvez, outras restrições. Mas eu acho que, quando tudo isso passar efetivamente, as pessoas poderem circular mais livremente ainda, com menos restrições, eu acho que a percepção de risco deve voltar como era ali antes de 2019. Está ok? Então, se tiver um para começar, shoppings. Mas, se você tiver a possibilidade de colocar, pelo menos, esses cinco que eu falei para você. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente é o que é equity? É um nome estranho, meio esquisito, mas equity, se você traduzir, é capital próprio. Então, quando você está exposto via equity, é que você colocou o seu capital diretamente. O que acontece, algumas vezes, é que você tem fundos de CRI que têm risco de equity. O que é isso? Você está fazendo um financiamento, é uma dívida, porém, você está exposto à performance daquele ativo, que é como se você fosse sócio daquele ativo. Não é só na dívida. Você também é sócio daquele ativo, e por isso que você está exposto com o seu capital próprio. Você não está numa camada de dívida, você está em uma camada do equity. Ou seja, se tiver problema nesse ativo, ele vai te atingir diretamente. Não é só dívida, entendeu? Então, isso é muito importante de vocês visualizarem na hora de fazer as escolhas. Quantos ativos ter na carteira? Excelente pergunta para iniciantes e tem uma resposta muito objetiva para isso. Depende do percentual que fundos imobiliários representam na sua carteira inteira. Vou repetir. Depende do percentual que os fundos imobiliários representam na sua carteira inteira. Por exemplo, se você tiver aí até 20% do seu patrimônio inteiro em fundos imobiliários, eu acho que o número ali entre 10 e 12, entre 8 e 12, é ótimo. Está ótimo. 20% do seu patrimônio entre ali 8, 10, 12 fundos. Ok. Bacana. Quando você tem entre 20% e 50% de exposição em fundos imobiliários, eu já gosto de um número mais perto de 14, 15, 16. Então, acho que é um número que dialoga melhor com essa exposição. Agora, se você tem mais do que 50% em fundos imobiliários, eu acho que tem que ser 20 para cima. Também não precisa não passar muito de 25 ou 30 fundos, não. Mais perto de 20 resolve bem. Lembrando, 20 fundos bem diversificados. Porque quando você vai ter uma exposição muito grande a fundos imobiliários, é importante que você tenha fundos bem diversificados e uma quantidade de ativos e pulverização de riscos dentro da carteira grande também. Ok. Outra pergunta aqui de iniciante. FIIs são a melhor opção para a renda passiva por causa dos dividendos. Uma aposentadoria tranquila. É, bom, eu acho que talvez FIIs seja a opção mais simples, mais acessível, mais democrática, é que tem uma cobertura bastante profunda, não é? Ah, eu concordo. Mas isso também não quer dizer que seja único. Eu acho que todo mundo, quando vai buscar uma carteira previdenciária, deve entender. Primeira coisa, primeira premissa, tem que ser sempre de longo prazo. Segunda premissa, tem que ficar perto de ativos bons, gestores bons, ativos bons, o mais tempo possível. E o outro item é focar realmente nos dividendos. Então, a gente não pode esquecer nunca essas premissas iniciais. E quando você fala tudo isso, os fundos imobiliários tendem a ser os mais próximos desses ativos previdenciários. Mas você tem várias, diversas ações também, que também tem dividendos, que também são bem administrados, que tem um histórico excelente. O grande ponto é que, para o iniciante, às vezes é mais difícil ele fazer uma análise de uma empresa do que de um fundo imobiliário. Ok? Como analisar um FII de CRI? Pergunta complexa, não tem resposta fácil para o iniciante e para o especialista. Não é fácil. Eu acho que o fundo de CRI, você tem que, sim, entender a cabeça do gestor é a primeira coisa. Que tipo de operação que ele gosta. Perceber que tipo de crédito que ele gosta de tomar. Para você entender o perfil de risco que você está tomando. A partir daí, seria importante você começar a se familiarizar com aquilo que é a mecânica de um CRI. Como é que um CRI funciona? Como é que é o fluxo de caixa de um CRI? Outro ponto importante. Mais outro ponto importante, entrar nos chamados termos de securitização. Isso, infelizmente, não é fácil para o investidor iniciante. Mas toda a tabela de CRI dentro dos fundos, tem lá um código bem estranho ali. Esse código é o que vai te dar a chave de acesso, vamos falar assim, ao termo de securitização. É nesse número que vai ter todo... Eu vou falar aqui de uma maneira simples, até porque é um vídeo para o iniciante. É como se fosse um grande contrato. O CRI, no final das contas, é um grande contrato. E aí, ali você vai ler e vai entender como é que aquela operação foi estruturada. Mas eu acho que, de novo, o mais importante é você entender o perfil de risco que o seu gestor gosta de tomar. Converse com ele, entenda. Eu acho que esse é um grande passo. R$500 é um bom início para aportes iniciantes? É claro que é. Eu acho que qualquer dinheiro é bom para você começar. Quando você coloca dinheiro de verdade, você começa a observar melhor. Eu gosto de te comparar com videogame. Quando você está jogando no videogame, você está dirigindo o carrinho lá, é uma coisa. Quando você vai para a rua de verdade, sai da garagem, é outra. Então, quando você coloca dinheiro de verdade, sai do simulador, eu acho que fica tudo mais fácil para você acompanhar. Quais livros e sites que você indica para entender melhor de que isso? Bom, eu tenho dois livros. O Guia Suno Fundos Imobiliários, que eu fiz junto com o Danilo Bastos, e o 101 Perguntas e Respostas, que eu fiz junto com o Jean Antozeto. Mas tem livro do André Bassi, tem o livro do Losnack, tem o livro do Rony Mendes, e tem vários e-books também. Então, tem várias formas de você acessar conteúdo. Como a indústria de fundos imobiliários ainda é jovem, a produção de conteúdo dela é recente, ainda não tivemos muitas bibliografias, não. Mas tem. O do Rony, do Losnack, do Brassi, os meus, junto com o Danilo e Jean, dá para cobrir bem as informações disponíveis no mercado. Tá bom? Vamos lá. Existe carteira para iniciantes? Pergunta complexa, hein? Olha, sendo muito franco com você, não. Eu acho que o mais importante é você ficar próximo de fundos maiores, de fundos com mais liquidez, fundos que têm mais histórico, que o gestor já conseguiu se provar aí. Então, acho que isso é importante. Me permita voltar nos livros. Me permita. Vou fazer aqui. Nem vai precisar editar. O pessoal vai me entender aqui. Vamos voltar. Inclusive, o Felipe Ribeiro escreveu um livro sobre FIIs de CRIs. Então, responde um pouco daquela data, de como é que analisa um fundo de CRI, e também já dá uma indicação de livro. Então, é um livro do Felipe Ribeiro explicando sobre FIIs de CRIs. Vale também vocês conferirem mais um livro que surgiu aí em 2021. Então, mais uma opção para vocês. E aí, a carteira de iniciantes, para fechar a pergunta, a carteira de iniciantes vai nascer naturalmente. Mas lembrem-se, fundos maiores, fundos mais líquidos, fundos que têm mais robustez. E a última pergunta aqui de iniciantes, que é muito comum também, por que comprar FIIs de tijolos com yield tão baixo? Cuidado, essa história de yield baixo é muito polêmica. Você pode ter um FIIs de excelente qualidade e está pagando yield de 7. Aí você fala, pô, mas é muito baixo porque a Selic está 10. Essa comparação, ela não é adequada. Os iniciantes fazem, mas os profissionais não fazem por essa forma. Ele entende que esse fundo de tijolo está dando yield de 7, é 7 mais a inflação, porque a inflação vai para dentro do fundo cedo ou tarde, seja na cotação, seja no valor patrimonial, mas essa inflação vai se apropriar do tijolo de alguma maneira. Então, o yield de 7 não é nominal, é um yield real no fundo de tijolo, principalmente os fundos maiores, mais robustos, que têm já uma prática histórica de gestão ativa. Então, muito cuidado, sabendo que realmente os investidores iniciantes, eles tendem a fazer essa comparação direta, mas não é a mais forte. Tudo bem? Espero que vocês, investidores iniciantes, tenham gostado desse vídeo, porque o iniciante de hoje é o especialista de amanhã. Então, procure, continue procurando conhecimento, continue se especializando, eu tenho certeza que você vai cada vez mais gostar de investir em fundos imobiliários. Forte abraço, até a próxima, curtam, compartilhem, dê aquele joinha. Valeu! Tchau! 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 Tchau!